Como é sabido, está em curso um processo de reflexão sobre o futuro da Europa. Na Conferência. Exatamente. A Conferência sobre o Futuro da Europa foi iniciada há um ano justamente sob os hospícios da Presidência Portuguesa. Era um tema que estava bloqueado e que a Presidência Portuguesa conseguiu desbloquear e ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos meses, temos tido um debate muito relevante com os cidadãos, ouvindo diretamente os cidadãos sobre aquilo que eles esperam da Europa, aquilo que pretendem para o futuro da Europa. E as conclusões são apresentadas no dia 9, no evento de encerramento desta Conferência sobre o Futuro da Europa e passamos agora a uma fase em que é preciso responder, dar resposta, dar seguimento a estas ideias dos cidadãos. Eu acho que nos devemos, mais do que centrarmos numa discussão sobre tratados, devemos focar-nos em resultados. Isto é, é preciso, temos o dito desde o início da Conferência, que mais do que uma discussão sobre o futuro das instituições, queremos uma reflexão sobre futuras concretizações na União Europeia. Isto é normalmente o discurso dos governos que não querem grandes reformas. Na verdade, hoje em dia, com a pandemia, crise financeira, pandemia, guerra, talvez fosse pensar um pouco em termos mais estratégicos, digamos assim. Esses três exemplos que deu são justamente bons exemplos de como, sem necessariamente abrir uma reforma institucional, foi possível dar respostas, até bastante arrojadas e inéditas, às necessidades de cada momento para superar essas crises. Foi possível construir o programa Next Generation EU, conhecido mais comumente pela Bazuca, com a contração de dívida por parte da Comissão Europeia para ajudar na recuperação económica. Foi possível a aquisição conjunta de vacinas, quando a União Europeia, até de acordo com os tratados, não tem particulares competências em matéria de saúde. Já agora, na atual crise, foi possível dar avanços concretos em termos de aquisição de material militar e de concessão de ajuda militar à Ucrânia. Portanto, tudo isto mostra como é possível responder, e responder até de forma bastante arrojada e ambiciosa, às necessidades de cada momento e às necessidades de cada crise, sem necessariamente isso implicar um processo que é moroso, que é complexo, que implica unanimidade de revisão dos tratados. Porque ela acompanha-se debate. Agora, o que devemos é, em vez de nos centrarmos em questões procedimentais e institucionais, num processo difícil, sabemos bem quão traumáticos foram alguns processos anteriores de revisão de tratados que não foram bem sucedidos e as marcas que deixaram para o futuro da União. E por isso dizemos que não nos devemos distrair do essencial.